Ivana, por que ter um jardim? Então, ter um jardim é uma situação se as pessoas hoje querem se aproximar do verde. A gente vive em grandes centros urbanos e o verde hoje faz parte da nossa convivência. Então a gente sempre quer trazer o verde para dentro de casa. Por isso que é interessante, as pessoas querem em qualquer cantinho, em qualquer espaço, ter um jardim. E para explicar melhor para as pessoas que ainda não sabem, o que é o paisagismo? Bom, o paisagismo é um conjunto de situações, é uma ordenação do verde. Então, o que é o paisagismo? A gente pega, se utiliza do que a natureza já dispõe e organiza. De uma melhor forma para a convivência das pessoas. Isso é o paisagismo. E qualquer pessoa pode criar um jardim? Qualquer pessoa pode criar um jardim. Tem que ter, claro, um conhecimento mais básico de como se utilizar da planta certa, do manejo correto. Mas sim, pequenos jardins são fáceis de fazer. Existe alguma diferença do que colocar no jardim em ambientes externos e internos? Quais são as diferenças? Existe bastante diferença. O jardim interno é basicamente o jardim de sombra, meia sombra. A vegetação é completamente diferente, o estilo a ser abordado é completamente outro. O jardim externo também pode ter sombra, mas ele é o ar livre. Então, temos plantas de sombra, temos plantas de sol. Então, é isso aí, a gente tem que ter uma separação do que a gente vai querer fazer. Então, são dois estilos diferentes. E quais são os acessórios e equipamentos que são necessários para você poder criar um jardim? Bom, basicamente, em materiais, eu falo. Bom, a gente tem materiais diversos para se colocar. Se for de manutenção de jardim, a gente tem que ter, claro, as ferramentas básicas para isso. Se tu for querer construir um jardim, aí, claro, se ele for um jardim maior, tu tem que ter a ajuda de um jardineiro para poder fazer, né? Porque ele não é tão simples, é um pouco mais pesado. Mas, assim, ferramentas são várias para se utilizar, né? E, claro, aí vai da disposição de cada um, né? Para poder elaborar esse jardim. Em relação à exposição do sol, tem alguma influência? Tem, claro. As plantas de sol, elas podem ser expostas ao sol pleno, sem problema nenhum. Agora, se eu colocar, por exemplo, um lírio da páscoa, uma planta de sombra, num ambiente de sol, ele vai queimar completamente. Uma palmeira rafis, por exemplo, é uma planta que as pessoas gostam de utilizar, às vezes, no jardim. Mas ela é uma planta de interior. Então, se eu colocá-la no sol, ela não vai morrer. Mas ela vai ter uma coloração diferente, ela vai ficar amarela, ela vai ficar feia. Então, essa é a diferença da gente poder entender um pouquinho da vegetação que a gente vai utilizar. Então, é importante saber aonde nasce o sol, qual lado da casa tem. Exatamente. Nós temos que fazer esse mapeamento, né? Então, assim, eu sei que a parte da tarde, o meu jardim pega mais sol nesse espaço. Então, aqui eu vou utilizar plantas específicas de sol pleno. Bromélias, cicas, né? Buxos, são plantas que adoram sol. Agora, se eu tenho um espaço na qual ele já pega meia sombra, né? Então, assim, é um meio período de sol, meio período de sombra. Então, eu já tenho uma outra vegetação específica para colocar. As plantas de sol pleno, elas também conseguem permanecer em um local de meia sombra. Mas tem plantas ideais para isso. Como manter o jardim? Quais são os cuidados, em geral, que é preciso ter? Bom, tudo vai depender da extensão do teu jardim. Mas, assim, e o que tu vai colocar nele? Eu, quando faço um jardim, um projeto, eu sempre procuro utilizar plantas que deem menos manutenção. Porque hoje a gente não pode ser refém, né? Do jardim. Então, a ideia é sempre trabalhar plantas de baixo custo, baixa manutenção. Plantas que necessitem pouca poda, que não tenham que ser trocadas, renovadas frequentemente, como é o caso de flores, né? Então, a gente utiliza menos. Então, assim, a manutenção, a gente sempre tem que prever plantas que não vão dar muito trabalho. O máximo que o jardineiro vai fazer é um corte de grama, que precisa fazer mensalmente, né? Então, a cada 20 dias, dependendo do gramado, e procurar se utilizar de plantas de baixa manutenção. E existe algum erro que as pessoas costumam fazerem quando criam um jardim? Quais são os erros mais comuns que você já viu? Ah, existe muitos erros. Esse planejamento, se tu não conhecer um pouquinho do básico, que tipo de planta escolher, é muito comum. As pessoas chegam e dizem, ah, que palmeira bonitinha, né? Vou comprar. Aí tu planta ela bem na frente da porta da tua casa ou da janela. Mas tu tem que ver, ela vai crescer. Um dia ela vai se tornar majestosa. Quando tu abrir a tua porta, a tua janela vai dar de cara com um tronco na frente de casa. Então, assim, isso é um erro muito comum, né? As pessoas vão na floricultura e acham bonita a planta, vai lá e compra. Não, isso é um dos maiores erros que a pessoa pode fazer, sem conhecer um pouquinho da planta que vai comprar. Existe um planejamento, né? Antes de criar um jardim. Qual a forma de evitar insetos ou outros bichos que podem prejudicar o jardim criado? É, é um pouco complicado, porque assim, o jardim ele é exposto, né? Então, assim, um dos grandes ataques que tem geralmente pragas, né? São as formigas, né? E também caracóis, lesões, pode acontecer. Existem alguns defensivos que podem ser utilizados, né? Pra se assegurar de que esses insetos não vão depredar, destruir o teu jardim, né? Mas, assim, é muito específico também, tu vai ter que, mais ou menos, analisar lagarta, por exemplo. Então, existem defensivos já no mercado próprios pra isso, né? Pra te cuidar. E o próprio jardineiro já vai avaliar quando fizer a manutenção. Aqui é um caso típico, assim, de que quando eu tenho uma floreira em casa e eu tô com vontade de mudar essa floreira. Então, eu tenho aqui uns pelargônios, né? Que já passaram do tempo. Eu posso reaproveitá-los em alguma outra floreira e canteiro. Então, o primeiro procedimento é refazer a retirada dessas plantas. Se eu vou querer aproveitar, eu vou guardar as mudinhas com delicadeza, certo? E vamos proceder o plantio, a limpeza dessa floreira. Que é exatamente o que a gente tá fazendo agora. Feito esse passo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar retirar um pouco dessa camada de terra, que ela já tá pobre. Aquela planta que tava na floreira, ela já esgotou o nutriente dessa floreira, dessa terra. Então, pra sempre que eu vou colocar uma planta nova, eu tenho que pensar no adulto. Pra isso, eu vou retirar um pouco dessa terra onde eu vou trabalhar a planta. Certo? Aqui, no caso, hoje a gente escolheu uma vegetação que tá muito em moda. Chama-se Sansevéria cilíndrica, tá? Que é uma parente da espada de São Jorge. A espada é aquela mais chatinha, certo? Aquela que é, né? Mais retinha. Essa aqui é a cilíndrica. É uma planta ornamental que agora tá vindo com muita força de novo pra vasos e floreiras. Tá? Então, é uma planta que, vamos dizer assim, dá moda. Aqui o Wagner vai demonstrar pra nós como é que se faz. Primeiramente, eu tenho que retirar o invólucro dela, que no caso, o baldezinho. Aí tu pode... Olha o tamanho do torrão. Eu não tenho necessidade, às vezes, de plantar ela tão... Então, às vezes, o torrão vem até maior. Então, eu até posso retirar um pouquinho desse barro da volta, pra torná-la um pouquinho mais fácil de plantar, certo? Feito a cova, né? Observando sempre a altura do torrão. A planta, o torrão nunca pode ultrapassar o nível da floreira. Sempre pelo menos uns três dedos abaixo, certo? Pra depois a gente proceder agora à nova adubação. Dentro dessa cova, eu vou trabalhar uma terra, um adubo orgânico, de boa qualidade. Isso vai garantir o nutriente dessa planta por muito tempo. Considerando que a Sansevere é uma planta que exige muito pouco nutriente, né? Os cuidados dela são mínimos. Inclusive, é observar, a gente tá colocando ela embaixo de uma varanda, de uma marquise, porque é uma planta que ela gosta de local seco. Ela até prefere, ela não gosta de muita umidade. Então, vasos e floreiras são ideais pra esse tipo de planta. A gente sempre coloca um acabamentinho. Por quê? Pra duas situações. Uma é pra manter a umidade e outra é pra manter a limpeza da planta. Isso pra que, assim, na hora da rega, a gente vai molhar, a planta não suje, né? E a estética também, né? Isso valoriza muito. A diferença de te colocar, deixar na terra nua e te colocar um acabamento, a estética é a que vai contar. Então, ela tem várias funções. Tanto de manter a umidade, a limpeza e a estética. Então, assim, aqui nós temos um caso onde o canteiro, ele é um canteiro de meia sombra, tá? Nós pode ver que nós estamos no meio de um parque, temos árvores, temos aqui algumas cicas. E embaixo dessas cicas, a gente resolveu colocar um canteiro de flores. É um canteiro pequeno, ideal pra flor. Então, agora a gente vai procurar trabalhar a flor de estação, né? No caso, nós temos os beijos rajados, que são excelentes pra essa época. No caso aqui, agora, o canteiro, ele já tem uma boa elevação, já tinha uma outra espécie anteriormente. A única coisa que nós temos que fazer agora é fazer a adubação desse canteiro. Então, o Wagner tá procedendo a adubação agora, certo? Ele vai misturar um pouco desse adubo orgânico na terra, ok? Pra que as flores também recebam novos nutrientes e possam sobreviver durante toda essa estação. Que geralmente, em partes, ele vai durar aqui em torno de uns quatro meses, se o nosso tempo ajudar. Certo? Então, agora, procedendo a essa adubação, espalhando assim, ó, por cima mesmo. Porque esse canteiro, ele já vem sendo adubado cada vez que a gente troca a vegetação. Então, não é necessário acrescentar muito terra. É só realmente pra complementar o nutriente. Nós temos as bandejinhas de flores, ok? Essa bandejinha, nós temos uma técnica assim, ó, pra retirar a planta. Aperta ela por baixo, vai soltar, tá? A raizinha, cuidado, muito cuidado, porque elas são frágeis. Então, se desmanchar um torrãozinho, pronto. Essa flor, com certeza, ela já não vai vingar. Então, nós temos que ter o cuidado na hora de retirar ela da bandeja. Ou, às vezes, até do saquinho. Porque, às vezes, ela não vem em bandeja, vem em saquinho mesmo. Então, a gente rasga o saquinho e aí procede o plantio. A gente vai fazer isso e já vai distribuindo ela no canteiro. O ideal é trabalhar ela intercaladas, com mais ou menos um palmo, um pouquinho mais de distância, tá? Entre elas. Então, intercala. Uma planta aqui, outra ali, uma aqui, outra ali. Pra, na hora dela fechar, ela fechar uniformemente. Não ficar nenhuma falha no canteiro. Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, erram no plantio de flor, plantam ela tudo em linha. Não é o correto, tá, pessoal? Então, o ideal é intercalar ela. Fazer tipo um zigue-zague mesmo no canteiro. Isso vai fazer com que a planta, ela feche bem, tome o seu espaço. E aí, vai ficar bem interessante depois da floração, tá? Então, o Wagner, agora, ele vai... Feita a distribuição do canteiro, a gente pode proceder daí o plantio. Essa flor, assim, a plantada agora, em questão de 30 dias, ela já vai estar num... Já vai tomar uma forma, já vai... Aí ela já vem em botões. É muito importante, na hora de comprar a caixinha, de escolher as caixinhas já, de preferência, não em flor. Às vezes, as pessoas falam, ah, eu quero levar tudo em flor. Não é o ideal. Porque se ela vier toda em flor, essa floração em seguida, ela vai acabar. Então, o ideal é trazer a caixinha como ela está, em botão. Serve a mesma coisa para a floreira. Ele serve para manter a umidade e para que, na hora de chover ou regar, as folhas e flores não sujem com a terra. Porque a flor, ela também não gosta quando suja muito a folha dela. Então, isso aqui serve para manter ela limpinha, com a umidade necessária e também a estética, né? Inicialmente, a estética também, porque a terra aparecendo sempre dá um aspecto ruim. Ela resseca muito fácil. Então, o ideal é sempre fazer essa coberturazinha com chips para flor. O chips micro é o melhor, tá? Porque existe o micro, o médio e o grande. E o grande, então, nem pensar. Na falta do micro, até pode utilizar o pequeno. Mas sempre dê preferência para o... E feito isso, o canteiro vai estar daqui a 30 dias. Com certeza, ele vai estar já fechado e os botões já estão abrindo. Com certeza, vai ficar um lindo canteiro florido.